Olá, meus amigos, minhas amigas, tudo bem? Espero que vocês estejam bem, com a graça de Deus. Normalmente faço um vídeo à noite e o outro para de manhã, tá certo? Um em cada canal. Mas hoje, a necessidade e a urgência do assunto pediu que eu fizesse esse vídeo agora e postasse aqui no Expresso Conservador. Estamos vendo uma escalada enorme entre Hamas e Israel. Ataques por parte de Israel à faixa de Gaza e por parte do Hamas à Tel Aviv. Então é importantíssimo. O Hamas começou a disparar foguetes e Israel, como uma nação soberana, não iria aceitar disparos de foguetes contra a sua população. Logo, eles estão agindo para impedir que o Hamas continue atacando Israel. Então é importantíssimo nós prestarmos atenção a esse conflito que está acontecendo aí. Antes de entrar no assunto e mostrar para vocês as notícias, quero pedir a você que não é inscrito, se inscreva aí no canal. Você que quer mudar de vida, que quer ter seu próprio negócio, quer ser o seu patrão, quer ter mais tempo com a sua família, com seus amigos, mais tempo para conhecer o Brasil, viajar. Temos um curso que está no primeiro link aí da descrição de Saboaria Artesanal. Lá você vai aprender a fazer sabonetes artesanais. Você vai controlar o seu tempo, você vai controlar a sua produção, você vai fazer as suas vendas. É um produto que se vende sozinho, você pode colocar como uma renda auxiliar ou você pode tentar aí tornar a sua renda principal com o tempo. O investimento é baixíssimo no curso e no material para começar, tá certo? Então eu peço a você, entre no link e dê uma olhada lá na página, tá certo? Temos também na descrição todas as nossas redes sociais que estão aí. Você pode também estar me seguindo no Twitter, arroba danielbarros38. Temos aí o TikTok, você entra, coloca o nosso código em ambos, você baixa aí os aplicativos, coloca o nosso código em ambos e você já ganha uma bonificação e um dinheiro. Depois você ganha para assistir. Nós precisamos invadir todas as redes sociais e é bonito de ver o que está acontecendo no TikTok. À direita, aquele mar verde e amarelo tomando conta do TikTok, tá certo? Vamos pôr as notícias aqui na tela porque são gravíssimas, tá? Vou colocar aqui, ó. Israel e Hamas intensificam bombardeios e conflito deixa dezenas de mortos. Em dois dias de conflito, 30 palestinos e 3 israelenses morreram. A troca de hostilidades entre Israel e o grupo palestino Hamas que controla Gaza foi intensificada nesta terça-feira com bombardeios aéreos para os dois lados. Vamos abrir uma aspas aqui. Um prédio residencial de 13 andares, mas é um prédio residencial que era ocupado pelo Hamas e tinha seus escritórios lá, tá certo? Então que fique claro que só colocar que é um prédio residencial faz parecer que Israel está atacando a população civil quando na verdade não está. Isso nós temos que deixar bem claro. Os israelenses correram para se abrigar em comunidades a mais de 70 quilômetros acima da costa em meio ao som de explosões e mísseis interceptores israelenses. Israel disse que centenas de foguetes foram disparados por grupos militantes palestinos. O conflito entre Israel e as facções de Gaza foi provocado pelo choque entre palestinos e a polícia de Israel na mesquita de Al-Aqsa, em Jerusalém, na segunda-feira. Mesmo antes dos disparos enviados em retaliação pela destruição do prédio, que continha um escritório civil, tá vendo? Agora eles falam na mesma reportagem, mas eles não falam que é aquele mesmo prédio. Que continha um escritório civil do Hamas, Israel reportou que 480 foguetes, vejam só, 480 foguetes haviam sido disparados além da fronteira por grupos militantes palestinos. O que fez a comunidade israelense inteira, comunidades israelenses inteiras correrem para buscar proteção e abrigos anti-bombardeio. Não parecia haver fim iminente para a violência. O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, advertiu que os militantes pagariam um preço muito alto pelos foguetes, que alcançaram os arredores de Jerusalém na segunda-feira, durante um feriado de Israel em comemoração à captura de Jerusalém Oriental na Guerra de 67. Estamos no auge de uma campanha de peso, disse Netanyahu. Em comentários televisionados ao lado do ministro da Defesa e chefe militar, que é o Benny Gantz, tá? A Casa Branca se pronunciou. A Casa Branca condenou os ataques de morteiros e disse que Israel tem a legítima defesa, o direito legítimo de se defender, tá certo? Mas afirmou que o principal foco dos Estados Unidos era na desaceleração do conflito. Até porque aquela região é um bairro de pólvora. Há diversos conflitos acontecendo no mesmo momento. Recentemente Israel assinou acordos de paz com países árabes ali da região. Está negociando mais acordos com outros países. E isso põe esses países em pressão também. Por quê? Com o conflito entre Hamas e Israel, eles têm que acabar escolhendo um lado. Já advertiram, antes de iniciar esse conflito, ao Hamas que parasse com esse tipo de conflito. Então é importantíssimo nós vermos o posicionamento que vai haver ali. Sabemos que alguns países como Irã, Síria, eles não vão se posicionar nunca a favor de Israel. Então é necessário aguardar aí. O Líbano também provavelmente condene, até porque o Hamas está contando com a ajuda do Hezbollah para fazer esses ataques. Principalmente a Tel Aviv. E eu vou colocar aqui na tela também algumas imagens de Tel Aviv para que vocês vejam. Esse aqui é o momento do lançamento do foguete. Prestem atenção. Vocês viram a quantidade de disparos de uma vez só. Agora esse aqui é o Iron Dome interceptando os mísseis que foram lançados. Então vocês vejam aí. O Iron Dome funcionando, graças a Deus, muito bem. Interceptando mísseis lançados contra Israel. Foguetes lançados. Porque não são mísseis, tá? Porque eles não têm uma direção certa. Eles simplesmente lançam. Eles calculam ali e lançam mais ou menos. Eles não têm uma noção de onde vai cair. Eles estão pouco se importando de onde vai cair. Enquanto Israel faz ataques cirúrgicos a militares do Hamas ou terroristas do Hamas e escritórios do Hamas, evitando atingir a população civil, já o Hamas não pensa do mesmo modo, tá? Eles atacam. Onde caiu o foguete, caiu. Temos mais aqui, ó. Isso aqui são imagens de Tel Aviv, tá? Imagens de Tel Aviv aqui, ó. Para que vocês vejam. Vou aumentar aqui, ó. Certo? Mais aqui, ó. Bombardeio intenso, ó. Vejam só. O Iron Dome interceptando diversos foguetes. Isso é em Tel Aviv. E se você for ver, ó. Tem muitos mais, ó. Isso aqui também, ó. Impedindo ataque em Tel Aviv, ó. São as baterias antiaéreas aí do Iron Dome. É interessantíssimo, tá? Ver que funciona e funciona muito bem, graças a Deus. São pouquíssimos foguetes que conseguiram atingir aí o chão. Tá aqui, ó. Mais, ó. Foguetes do grupo terrorista islâmico. Tá aqui na Revista Oeste. E atingem Tel Aviv, tá? Você vai ver também aqui, ó. Isso aqui, ó. São alguns foguetes que atingiram. Que conseguiram passar. Certo? Então vocês vejam que a escalada está tensa. Está grande. E é importantíssimo prestarmos atenção. Eu espero do fundo do coração que se chegue a uma solução logo sobre isso. Tá? Porque pessoas inocentes é que pagam com a vida. Muitas vezes, ou na maior parte das vezes, o Hamas faz o quê? Lança foguetes e se esconde atrás da população. Quem paga? São homens, mulheres e crianças que muitas vezes não querem conflito nenhum. Só querem viver sua vida em paz. Tá certo? Então eles acabam pagando um preço muito alto. Pagam com a vida. Que é o preço mais alto que se pode pagar pela guerra de poucas pessoas aí. Então peço a Deus que se chegue a uma solução logo para mais esse conflito aí. Tá bem? Um grande abraço. E que Deus abençoe a todos.